Música Salve sobreviventes, tudo tranquilo, Iago Games mais uma vez na área, novo episódio da nossa série Farm Simulator 23 E você que é não por aqui seja muito bem vindo, já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Se é não por aqui, é claro galera, já deixa o sininho das notificações ativado para não perder nenhum episódio dessa série épica aqui no canal Bom sobreviventes para quem acompanha o último episódio, finalizamos, estávamos quase finalizando a plantação e a colheita Dei uma jogadinha aqui, inclusive já estamos no mês de setembro, eu joguei praticamente quase um mês dentro do game E o que eu consegui fazer, consegui vender todas as nossas outras máquinas e comprei todas as máquinas novas, maiores, modernas Para ajudar na negociação e no andamento do game A gente tinha 3 tratores, 3 tratores desses aqui, o MF36, vendi todos os 3 e comprei esse lindo Mars Ferguson Um aqui ó, que é da XR8, X8631, tá? Já já eu vou mostrar ele para vocês Vendi também nossa plantadeira, nosso arado, para comprar essa plantadeira aqui que ela já planta e ara totalmente automática, tá galera? Sem a gente precisar fazer nada e como vocês viram, estou com a querida Casey também, tá galera? Nisso eu precisei, além é claro, de juntar o dinheiro, né? Com as nossas plantações e colheitas Eu consegui também comprar aquela ali E hoje eu deixei uma parte ali para a gente tentar colher com ela, para a gente fazer a estreia com ela, tá? E aqui a gente plantei soja, tá? Está crescendo bastante a soja aqui, ó Eu não tenho fertilizante para jogar, tá? Porque não deu ainda para a gente comprar coisinha de fertilizante Inclusive, deixa eu dar só uma olhadinha aqui, quanto que é uma coisa de fertilizantes Aqui ó, proteção, né? Essa aqui é 39 e essa aqui é 75 Ó, então para cá eu já não tenho É 79, 75, essa aqui é 25 e essa aqui é 78 Acho que por enquanto eu não vou comprar, tá galera? Porque eu estou com pouco dinheiro Então, o que eu vou fazer? Vou lá aproveitar Vou colher um pouquinho a outra lá para a gente fazer o teste E depois a gente planta também com essa nova plantadeira Lembrando que ambos, tá galera? Eu não estreiei em nenhumas até agora, tá? Vou estrear com vocês aqui Em primeira mão para vocês também Verem essas lindas máquinas Comprei, trouxe e coloquei aqui no barracão Para gravar o vídeo para vocês Ó, vamos ver os detalhes da case Que nem deu para mim ver os detalhes direito Deixa eu abrir ela aqui em cima Nem deu para mim ver os detalhes Está novinha, zerada essa case aqui Ó, 71,50 Vamos estar dando uma olhadinha aqui, ó Na parte exterior dela Ó, vamos estar dando uma olhadinha aqui, ó Case tá um pouquinho até grande Em comparação com a outra que a gente tinha, né? Muito top mesmo Vamos dar uma subida nela aqui em cima Ó, a cabine aqui do motorista Bem tranquilo também A visão externa dela Muito bonita Essa colheitadeira, tá? Da case Ó, aqui em cima Onde a gente colhe e desce os grãos Ó, tudo top mesmo Muito top Tá muito incrível os gráficos de Farm Simulator, né galera? Tá algo sensacional Eu vou mostrar primeiro da colheitadeira, tá? Depois eu mostro o trator e da plantadeira Até porque a colheitadeira, né senhoras e senhores É a mais top de todas, ó Visão interior da case, tá? Com o computador de bordo ali Tudo É que poderia funcionar, né? Poderia se ativar aqui Ativar um somzinho Igualzinho ao de PC Ficaria muito top Mas enfim O jogo já tá sensacional Tá galera, ó Bora lá bem devagarzinho, tá? Ainda consegui sobrar aí com uma graninha Com 36 mil Pra algumas despesas aí Que porventura vierem a acontecer, tá? Como por exemplo A gente reabastecer e tudo mais Ó Vamos iniciar a colheita então Com esse novo Ah, e também deixei uma carreta, tá galera? Pra gente precisar aí Levar as nossas produções, tá? Caraca Olha que legal, galera Olha que legal Cresce mato Que maravilha Olha isso aqui Isso aqui é só um momentinho aqui Por favor, que é esse? Eu vou até mostrar esse mato aqui Que cresceu Que até hoje eu não vim aqui E não deu uma coisa Olha aqui, galera Olha o mato crescendo Erva daninha Precisa de aradouro Olha que sensacional, galera Temos doenças agora Temos que tomar cuidados Vamos ver essa aqui Como é que tá? Essa aqui, ó Precisa de aradura Bônus de rendimento 20% Pronto para a colheita Precisa de aradura Que sensacional, galera Ela te dá aí O status que tá o campo Muito top mesmo Então Bora lá pra gente fazer a estreia Da nossa case, galera Bora lá então E depois eu vou mostrar algo pra vocês Que eu achei muito interessante também Quando eu fui comprar essa case, tá galera? Que não tinha no Farm Simulator 20 Que tem agora nessa nova versão A case é uma das que não tinha, né? Eu acho que a case tinha Tinha no Farm Simulator 20 Não tenho lembranças Não tenho lembranças se tinha necessariamente essa case Olha que linda que tá essa case, galera Eu sempre adorei case, né? Sempre adorei case Até sou suspeito pra falar disso Ah, ali são sombras, né? Eu achei que aqui seria Uma erva daninha Que também estava crescendo, ó Vamos colher então esse trigo E eu cheguei à conclusão Que não compensa Coisa trigo, tá galera? E sim, você tem coisa A soja, tá? É o que compensa Mas hoje é a soja, tá? Sobrevente Não trigo Acabou surgindo algumas ofertas aqui Eu também vendi o trigo que a gente tinha E acabou que deu pra gente trocar Ainda sobrei com uma graninha aí Vou ver se eu deixo tudo no armazém, tá galera? Por enquanto Pra depois a gente ver Se eu consigo tá juntando Pra comprar Uma Um pulverizador Ou até mesmo um caminhão, tá galera? Porque eu tô doidinho pra ver Se a gente compra o bitrem também Pra gente tá dando uma rodadinha no bitrem Porque o bitrem é uma das novidades aqui Do Farm Simulator Tem muita novidade aqui Temos uvas pra gente comprar Temos que comprar as máquinas Pra gente tentar fazer As galinhas Até agora eu não cuidei das galinhas, galera Temos muita coisa interessante Pra fazer aqui no Farm Simulator Ó Eu vou aproveitar Vou terminar de colher aqui Eu acho que depois Na verdade falta só esse pedacinho Eu vou colher primeiro esse pedacinho aqui, galera E depois eu venho com o trator Pra gente ver Como que vai ser o plantio Eu espero que aquele trator, galera Ele consiga puxar aquela plantadeira Mas eu acho que Não é um bicho de sete cabeças Não acho que ele vai conseguir Tranquilizinho Visão interna em primeira pessoa Muito top Tá incrível o Farm Simulator 23, galera Tá incrível Olha esses gráficos Olha que coisa sensacional Que tal o Farm Simulator Ó Colhido Vamos lá Vamos pegar ele mais na frente Agora tá algo sensacional E é viciante, tá galera É viciante mesmo Joguei aqui E já foram praticamente um mês Um mês no jogo, tá galera Inclusive eu tenho que tá dando até uma olhada Quando que começa a chuva Aqui no jogo E depois vem neve Eu tô doidinho pra chegar neve Como será a neve, hein galera Como que será que funciona a neve Aqui no Farm Simulator, hein Será que a gente vai pegar ainda o mês de neve Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha Como é que tá as previsões Do tempo aqui Pra região Pra gente ver como que tá a neve, galera Será que tá Será que tá chegando a neve Como é que deve ser a neve No Farm Simulator 20 a gente tinha Chuva, mas era uma vez ou outra Agora a gente tem a previsão A gente já sabe que vai chover Então é algo Muito mais top Top demais Ó Tô finalizando aqui já Acho que eu não vou precisar nem trazer minha carreta Que essa Essa colheitadeira Ela tem uns Não é um estoque O armazenamento dela é bem maior De grãos aqui De colheita Então acho que eu preciso nem trazer a carreta aqui Mas de todo jeito Eu levo lá pra me mostrar a carreta Pra vocês Aqui eu deixei Comprei uma maior Basicamente do mesmo jeito Do que a outra que vem no jogo Tá Só um pouquinho maior aí Para aguentar a quantidade aí Que a gente tá colhendo Tô apenas com esses três campos Hein, galera Com esses três campos Dá pra gente evoluir bastante aí Depende do tempo que você joga Enfim Eu aqui por exemplo Eu fiquei Viciado Nesse jogo E Caraca Deu pra fazer muita coisa Tá galera Muita coisa mesmo Principalmente O jogo te dá uma base Muito Muito boa Você iniciando com aquelas Três tratores Com a plantadeira Com a carreta Com o outro próprio Coleitadeira Com o Farm Simulator 20 Pra quem acompanhou Quando a gente fez a série também Foi mais ou menos desse jeito Tá galera A gente ficou Só que lá A gente demorou muito mais Para trocar a colheitadeira Tá Aí nesse aqui Eu não queria cometer O mesmo erro Então uma das primeiras Que eu peguei Foi a colheitadeira Depois eu vendi O restante dos itens Deu pra gente comprar Aquele trator E também A A plantadeira Não deu Basicamente Vocês viram que Tinha uma parte Já colhida aqui Então eu tive que colher Uma parte E comprar lá Show de bola Concluído com sucesso A colheita Bora levar lá agora Na nossa carretinha Eu não lembro Onde que eu tinha Deixado a carretinha Eu acho que foi aqui Propriamente Na fazenda mesmo Acho que essa carretinha Tinha ficado aqui Se não me engano Tá Olha aqui como que tá lisinho O jogo galera Sensacional hein Ó Deixa eu passar aqui Bem devagarzinho Aí Show Aqui ó A carreta tá aqui ó Deixa eu deixar Da carreta aqui Vamos lá Descarregar na carreta Então Ó Show Isso Vai pegar dentro Da carreta Vai ó Show de bola Galera ó Nossa primeira É Colheita com a nossa Colheita com a nossa Nova colheitadeira Da case Certo Agora vamos pegar Nossa plantadeira aqui Deixa eu tirar ela Pra fora aqui Pra gente dar uma Avaliadinha nela Pra vocês verem Como que tá o trator Como que tá top A plantadeira também Vamos tá abrindo ela aqui E eu vou fazer uma E eu vou fazer uma avaliação Aí pra vocês verem Deixa eu sair aqui Ó Show de bola Ó Ela desceu aqui Essa plantadeira Inclusive ela tinha no Farm Simulator 20 Tá É uma das minhas preferidas Tá Até pela questão de tamanho Como também não precisa De erador Tá É Essa daqui É uma da Vadersat Tá galera Vadersat Só que eu tô Com uma Com uma pequena coisa Em mente Galera Como agora a gente Tem ervas daninha Eu tô achando Que às vezes Vai ser necessário Uma hora ou outra A gente dar uma arada Tá Mesmo que a plantadeira Plante sem a necessidade De arar Tá Então eu tô com isso Na cabeça Tá Mas Mas vamos ver Vamos ver Eu espero que não seja Preciso Tá Eu espero Bora lá então Com a nossa Plantadeira Nosso tratorzinho E imagens internas Do nosso tratorzinho Ó Como vocês podem ver Aqui ó Temos GPS Tudo Automatizado Tudo Sensacional Esse trator Um tratorzinho Muito top Ó A gente vai começar Eu vou começar Daqui pra lá Que eu já raso Gostava de fazer Com o Farm Simulator 20 Tá galera A gente já sai De um lado Pro outro Aí sem parar Ó Vamos abrir aqui Ela já Muito top Esse trator Galera Gostei Bastante Ó Já vamos começar Aqui Será que vai dar Pra plantar Vai Caraca E puxando Uma velocidade Boa Em 18km Por hora Acho que Ela até Sobrou Força Aqui Caraca É aqui ó Gosto de fazer Assim ó Já saio de cá Já vou de lá Já vou engatando Tudo ó Sobrou força Aqui ainda Galera Caraca Ó Sensacional Sensacional Ó Visão interna Aqui a gente faz O balão E retorna Ó Vamos fazer o balão Aqui Show Deixa eu só Remover essa aqui Acho que aqui Ficam os bigodinhos Também Vamos ter Fazendo esses bigodes Na verdade Não são bigodes Não Eu acho Que são locais Que precisam De arar Né Eu acho Não sei Ainda não peguei O jeito Ou são locais Que precisam De fertilizar É uma boa pergunta Eu acho Que são locais Que precisam Fertilizar Mas enfim Ó Vamos fazer O balão Aqui de novo E bora Até lá na frente Agora Gostei hein galera Um bom início Já hein Um bom início Ó Já conseguimos Trocar no segundo Episódio Já A colheitadeira Trator Plantadeira E eu espero Que não demore Muito pra gente Conseguir alguma coisa De fertilizante Também Tá galera Porque É melhor Render Mais Ainda Produtividade Pra gente Aqui no jogo Tá Então é algo Bem legal Aí Bem top Certo Sobre eventos Ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar você Com o plantio Tá Da nossa safrinha De soja Aí E Você Que não é Novo Que é novo No canal Que não é inscrito Eu vou deixar esse tempo Pra você ir lá E já se inscrever No nosso canal Rebentar o like Aí Pra não perder Nenhum episódio Dessa série Certo Sobre eventos Eu vou me despedindo Porque eu vou ficando Por aqui Mas calma Que vocês vão ficar Com o plantio Sensacional Do nosso novo Trator Plantando soja Certo Sobre eventos Hoje então Vai ficando por aqui Eu espero que você Tenha gostado Se gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Pra não perder Nenhum vídeo Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E Fui 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto